Janela do Céu que peca muito e como muitas vezes nós que sempre fomos pessoas segundo a sociedade certinhos aquelas pessoas do bem, que a gente sempre faz o bem sempre está fazendo tudo correto, procurando fazer as coisas segundo a moral humana, mas como Deus disse para Jó que ele também precisava do governo de Cristo na sua vida então nós precisamos do Senhor porque todos nós nascemos em pecado tem uns que vem pela dor outros que vem pelo amor e como foi isso na tua vida essa descoberta de que mesmo no momento que talvez não sentisse que Cristo era para outras pessoas não aquele toque logo do Senhor e receber assim essa fé no teu coração de que em Cristo há solução para todas as coisas amém eu creio que assim depois que o Senhor trabalhou no meu coração né irmã eu creio que eu não não eu tive a certeza que que Deus é tremendo em tudo que ele faz né porque Deus assim nos mostra que nós temos muita coisa dentro do nosso coração né e eu creio que entra muita parte de libertações né e que são necessárias para o nosso crescimento com Cristo né então uma parte assim que até eu me lembrei agora foi da minha família né a minha família resistia essa parte de ser cristão né então demorou assim um tempo até eles sentirem que realmente era o que nós estava tendo o propósito de seguir né então eu creio que tanto Deus trabalhou na vida deles como na nossa né eu creio que houve sentimentos gerados por não acreditarem em algo que a gente passa a acreditar quando a gente tem experiência no Senhor né então eu creio ali que o Senhor precisou mostrar né na nossa vida em certos pontos né como a gente hoje não pode falar em prosperidade só material né irmã mas assim aquele afeto familiar né aquele afeto que só o Senhor sabe dar o Senhor foi dando novos irmãos novos amigos que vinham a nossa casa e que compartilhavam do Cristo eu creio que isso foi assim o maior testificação pra eles pra minha família né e eu creio que o Senhor assim até resgatou a minha mãe no momento que ela tava dificuldade de doença né e eu creio ali que ela até passou a frequentar os grupos familiares eu creio ali que também ela foi tocada pelo Cristo porque ela não conhecia ela sentia um Deus mas ela não vivenciava aquele Deus né então eu dei glória a Deus por isso né porque não ficou só em nós né mas foi passado esse Cristo né como foi pra muitos né foi pra amigos do Eliezer também que foi passado né e alguns vieram pra igreja também aceitaram o Cristo né viram pelo testemunho dele também né que é capaz né porque é uma vida perdida é uma vida desacreditada né eu creio que quando tu passa a acreditar e vivenciar tudo pode mudar na tua vida né mas eu creio que também pra todas as pessoas tudo Deus tem um propósito né tudo tem um tempo né de fazer algo nas suas vidas né mas eu glorifico assim o nome do Senhor que a minha família também pode conhecer o Cristo né o Senhor recolheu a minha mãe mas eu glorifico a Deus que ela recebeu a salvação né houve um tempo de dela receber a salvação mesmo que demorou mas ela aceitou a salvação né então eu fico feliz por isso também né e eu creio assim que em nome de Jesus né e Deus vai permitir um momento meu pai também né porque ele também já aceitou o Senhor mas hoje não congrega né com nós mas eu creio que é tudo ao tempo do Senhor né irmã não é a gente colocar nada com força né então a gente tem que estar aberta para o mover do Espírito né então eu acredito também que um dia o Senhor possa trazer ele também amém e quais foram as mudanças assim que você sentiu e enfim você compartilhou né que foi um testemunho grandioso a família de você se entregar para Deus e todas as transformações mas dentro de casa assim onde as pessoas não não conhecem né o que você sentiu assim que mudou bastante no teu coração no trato com teu marido com as tuas filhas como mãe como esposa na tua casa dentro de casa o que você sentiu assim que essa palavra transformou dentro do teu coração depois que a palavra da cruz entra ela muda muito né amém amém eu sinto assim que primeiramente Deus colocou em ordem algumas coisas né irmão porque primeiro o Senhor precisou restaurar o nosso casamento né assim como marido e mulher né porque teve que haver consertos teve que haver limpezas né porque com toda essa carga que veio houve muitas brigas né houve muitas coisas assim que que Deus não se agrada né mas eu creio que quando entra o princípio da ordem Deus vai restaurando né eu creio que a primeira coisa foi a reconciliação do nosso casamento né porque tudo vai se desgastando né então eu creio ali que o Senhor também transformou o nosso casamento e eu creio que Deus fez uma harmonia dentro do lar né porque o lar é uma coisa que tem que ser em ordem né irmã tem que estar assim fluindo o Senhor né e creio que depois que houve esse conserto houve essa restauração o Senhor poder agir né tanto no meu coração como no coração do Eliezer e a gente começou a praticar a verdade que está escrito né o que está escrito na Bíblia a gente começou a colocar em prática e isso também a gente pode passar para as nossas filhas né e graças a Deus hoje eu digo assim elas estão no caminho do Senhor né elas são usadas como levitas na casa do Senhor né então eu vejo que a palavra não foi em vão né foi tudo edificada né creio que quando a palavra é colocada em prática tudo vai funcionar né de acordo com como Deus quer né claro que as vezes o Senhor trabalha um pouquinho mais áspero né mas eu creio assim que a gente deve ficar alegre com isso né mas eu creio assim irmã que foi um processo tremendo assim que Deus fez no nosso lar né porque e Deus só fortificou né pra que a gente não viesse largar né porque o melhor caminho é esse né eu até vejo hoje isso né irmã eu hoje assim vejo que eu não me vejo fora do reino né eu creio que e creio que não vai ter isso no meu coração né eu creio que é algo que eu só tenho a ganhar de Cristo né pra que Deus transforme né que Deus renove a minha mente todos os dias né pra que eu possa ser uma mãe né uma auxiliadora né conforme Deus quer né porque quanto mais eu colocar me colocar em posição mais Deus tem pra agir dentro do meu coração né e eu agir segundo uma verdade né que eu conheço todos os dias né porque quando eu busco eu tenho que praticar né não pode ficar só na minha mente né então eu creio que foi isso que que aconteceu na minha família né foi eu colocar em prática né tudo que a gente aprendeu né o tanto da gente tá lendo da gente tá meditando junto né eu creio que isso acrescenta muito né eu creio que no ponto de tu tá louvando junto porque tu tá ministrando a palavra ali também né eu creio que ali foi fortificando e foi gerando um crescimento de todos né então eu creio que também o congregar né junto com os irmãos porque daí tu cresce todos juntos né eu creio que ali foi um passo grande também que o Senhor nos capacitou a estar junto com os irmãos né porque daí um vai crescendo com os outros né nossa família né amém amém e eu creio que esse trabalhar é com todos né irmã são todos trabalhados nos seus lares né e o quanto quanto é importante e muita gente tem escutado isso né que o quanto é importante essa restauração no lar né porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar com mais facilidade né porque tudo vai tá em ordem vai tá tudo o Senhor não vai ter dificuldade de ter de fazer um servo agir conforme Deus quer né até mesmo pra levar um testemunho pra levar uma palavra né tu vai tá mais leve pro espírito né e é gradativo né conforme a gente vai buscando é o quanto Deus pode trabalhar dentro de nós né é como uma construção pra poder construir se a gente for dando tijolo dando areia dando brito como né cimento como ir falando no sentido vai lendo vai meditando vai orando vai buscando os materiais tu tá dando recurso pra Deus poder trabalhar aquilo dentro de ti né e se a gente não come né não se alimenta e não se abre também né pra isso pouca coisa Deus pode fazer e falando assim sobre algo que você mencionou várias vezes assim sobre voltar a confiança né voltar aquela a harmonia aquele elo aquela comunhão de como você falou assim você esperou um ano né pra ver se aquilo realmente porque tu já tava já tava ressabiada né de ouvir tantas coisas que iam mudar e tal voltar a confiar de novo né claro agora não mais na pessoa mas no Cristo que havia nela como foi pra ti isso amém eu creio assim irmã que foi um um processo tanto pra mim como pro Eliezer né de acreditar né eu creio que hoje creio que a gente espera tem que esperar sempre algo sem a gente ver né e aquele tempo eu tinha que ver algo né mas creio que eu tava numa ignorância né irmã que Deus me mostrou até né Deus me mostrou que era capaz né então eu creio que ali Deus começou a gerar uma confiança dentro do meu coração né e desde aquele momento assim que eu tive a certeza eu nunca mais deixei de confiar em Deus porque que nem eu compartilhei né Deus restaurou Deus fez né e creio que tá fazendo ainda né porque a gente tá em processo de transformação ainda né e e acredito que Deus ainda tem mais pra fazer né basta só ter a confiança né a gente precisa confiar em Cristo sempre né como diz naquela palavra maldito homem que confia no homem né se nós descansarmos no Senhor e colocarmos nossa esperança em Cristo vem a paz pro nosso coração né e aí a gente não precisa mais ficar desconfiado ou pensando ou com dúvidas né porque Cristo vem e preenche todo o nosso coração o Senhor vem e nos dá aquela é uma uma sustentação né de que Ele está ali presente conosco e que Ele vai resolver todas as situações e a gente só tem que esperar que Ele vai fazer né perseverar no Senhor mas então nós agradecemos aqui a Tua presença de compartilhar conosco e que em nome de Jesus né todo propósito se cumpra que com certeza Deus fez uma grande obra na vida de vocês e vai levar esse testemunho pra muitas pessoas que hoje passam por isso né passaram pra que Deus tenha esperança em Cristo que Ele restaura todas as coisas amém que Deus abençoe nós ficamos por aqui até o nosso próximo programa TV Menorá apresentou Janela do Céu um programa com entrevistas Janela do Céu Jornela do Céu Jornela do Céu Jornela do Céu Jornela do Céu